Ah, seguinte, mano Percebi que vocês gostaram muito da minha série Muito obrigado de coração, cara Obrigado mesmo, mas assim, se você quer ver Mais um vídeo ainda hoje Eu preciso que você clique no joinha, se bater mil Eu trago mais um ainda hoje, tem que bater mil Clica no joinha aí, faz sua parte e comenta Hashtag Sharingan Bora Ah, aí sim É o segundo guia de aula Eu espero que você esteja pronto, Meisu Ah, eu acordei muito bem Hoje, hoje eu vou botar pra arrebentar Vou arrebentar a boca do balão Eu que vou arrebentar a boca do balão, hoje eu tô preparado pra ser o melhor ninja de todos Hoje é ótimo Você tá falando de uma mulher do padre Ah, tá bom Peraí, professor, o que a gente vai fazer hoje? Se o Meisu deixar eu falar alguma coisa Eu posso falar pra vocês Eu deixo Tudo bem, então vamos lá A aula de hoje vai ser muito incrível Como ontem, todo mundo acertou o Jutsu de Transformação Inclusive os três lá em cima Eu pretendo fazer algo bem incrível Mas primeiro Eu vou chamar aqui o novo aluno Hã? Novo aluno? Novo aluno? Sim Quem que? Ah, ah É o Bruno Ah, ele é um palerma Ah, acho que alguém põe o nome desse cara Ei Ah, eu sou o Bruno Ryuga E eu vou me tornar Hokage Tô certo Ah, não É brincadeira Só pode Vamos bater nele, vamos lá Vamos bater nele Não, 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 não Esperem, esperem Ele é do clã Ryuga E ele, bom É um novo aluno Cuidem dele bem Ele vai, pode ser do time de vocês algum dia Ah É isso aí Nem ferrando que vai ser do meu Se ele não me atrapalhar Tá bom, professor Tá, sobe logo então, cara Tá bom Bem-vindo, Bruno Ah, valeu É, Kevin Bom, então É o seguinte A missão de hoje vai ser complicada Então eu espero que todos estejam preparados Tudo bem, pode falar, professor Vocês vão ter que fazer uma espécie de parkour Para testar a agilidade de todos Mas A parte mais difícil é acertar pelo menos uma kunai Nos Bom Nos nossos Se posso chamar assim, manequins Ah Peraí Ih, rapaz Está falando daquela coisa ali E quem errar vai ser expulso Ah 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 Expulso? Ah Tranquilo Ah, eu estou ferrado Pessoal Pessoal A parte do parkour eu me garanto Calma, calma Vocês vão acertar Só precisam de foco Use a concentração, cara É apenas Ah, você fala Você fala Porque para você é fácil Todos os ultrassos são ótimos com kunais e coisas assim, não é? Não sei E outra coisa, cara Eu não tenho Sharingan Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Você tem chance de despertar o Sharingan? Ah É óbvio que eu tenho Eu sou um Uchiha Hum Eu duvido É muito complicado Como esse cara ousa falar que é complicado? Ah, eu vou te bom Tá bom A gente vai pra esse negócio logo ou não? Eu tô com muito medo Tudo bem Então, Meissu Você vai ser o primeiro Eu que tá com tanta pressa Ah, não Tá bom Eu sou Tá Vamos lá Vamos lá, Meissu Bora Bora É, agora eu vou Agora vai, pra cá Ah 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 Eu só acertei um Eu É melhor você aprender Porque Eu quero ser o maior Hokage Não vou errar nenhuma Bom, pelo que eu tô vendo Você também lançou muito bem, Meissu Só que acertou no lugar errado Bom, pelo que eu tô vendo aqui Hum Eu tô analisando as melhores notas E Meus parabéns Os três com as maiores notas Foram Goten Já esperava por isso Foram também o Kevin Uhul Bruno Hum E por incrível que pareça Até mesmo o Meissu Tirou uma das melhores notas Uou É Parabéns, Meissu Bom Valeu, cara Bom Estão todos liberados Agora aproveitem o dia e descansem Ah Esse Larmer tá muito bom Viu, galera Tá uma delícia Sem ficar roubando meu lar Vencendo aqui Não existe nada melhor que o Itiraco Eu também acho Gostaram da minha comida Gostamos, Itiraco Adoremos Adoramos, cara Adoramos Muito bom Bom, galera Eu tenho que ir Vou fazer umas coisas Tudo bem Se tal a gente ir no shopping O Tira Quê? Como assim ir no shopping Aqui? É Porque eu quero pegar uma sopa Pra ficar bonitão Pras gatinhas Você quer pegar uma sopa? Ei Como é que ele acertou todo? Você quer comprar roupa Pra ficar bonitão? Isso Sei lá, cara Você não sabe escolher roupa Isso eu já percebi Bom, mas eu tenho mais uma coisa Pra fazer Eu fiquei sabendo De um pergaminho Que eu posso aprender Muitos Jutsus Eu vou buscar ele Tchau Tá bom Tchau Tá, tudo bem É hora de fazer Esse plano Vale a pena Eu tenho que aprender Meus novos Jutsus Pra que o povo note Que eu serei O próximo Hokage Tá, tudo bem Vamos lá Vamos dar o fora daqui Tá E outra coisa Eu preciso aprender Vários Jutsus Pra depois Quando eu chegar Na frente da escola inteira Da academia A ninja inteira Eu mostro meu poder Tô certo Ai, ai, ai Tá Tá, agora é só eu subir Em cima do negócio do Hokage Da base do Hokage lá E também roubar O Roubar o pergaminho Eu ouvi Hokage? É, sim Eu vou me tornar Hokage E não importa o que você faça Agora eu tenho que ir Pra um lugar sozinho Tá bom? Não Eu vou Como assim você vai? Porque eu vou ser Hokage Pera aí Você ouviu o que eu disse? Hum Que você vai pegar um pergaminho No Hokage Sei lá Tá, então você ouviu Olha, esse pergaminho Vai deixar eu muito forte Tenho certeza que você quer ir? Com certeza E além do mais Tem um motivo muito claro Sabe qual? Hum Eu e você A gente vai ter olho maneiro Na verdade você vai ter E eu já tenho Eu despertei hoje Cara, você podia falar mais devagar Você tá falando que eu tenho um olho maneiro? Sim, o Sharingan, não é? Eu não tenho o Sharingan ainda Mas você vai ter E eu Tá bom, não importa Eu tenho um plano perfeito Eu tenho um plano perfeito Pra gente entrar Naquele Na base do Hokage E pegar o pergaminho Dos Jutsus secretos Olha São Jutsus que não Que ninguém conhece Fica com essa máscara Pra ninguém reconhecer a gente Tá bom Tá, vem Tá, a gente precisa subir Calma Beleza Aqui E aqui, vamos Tá, beleza Vamos lá, vamos lá Por aqui então Ah Droga, Breno Olha Eu ouvi todo o plano de vocês De invadir a base do Hokage E eu não vou deixar você de mim sozinho não Quer dizer que você vai ajudar a gente? Vou, eu conheço você já muito tempo Pra deixar vocês fazerem uma coisa desse tamanho sozinhos Tá, muito obrigado então, amigo Toma Tá Ainda bem que eu tinha a máscara de sobra Comprei sem querer Agora, olha O plano é o seguinte Nós vamos ter que pegar vários Chunins pelas costas Eles estão tudo em cima da base do Hokage Não podemos deixar que ninguém veja a gente A gente precisa daquele pergaminho de Jutsu Olha, eu fiquei sabendo que quando o Hokage Naruto Era criança Ele roubou também A gente precisa daquilo, beleza? Ah, tudo bem Tudo bem, vamos Vem por aqui, por aqui, por aqui Vamos lá, vamos lá Tá Beleza Beleza Aqui Agora silêncio Agora eu preciso de silêncio Tá Cadê o Bruno? Eu tô aqui embaixo Sobe logo, cara Sobe logo Não, eu tô aqui em cima Ah, aqui embaixo no gabinete do Hokage Ah, eu vou subir por aqui Vem aqui, Breno Vem comigo Vem comigo Tá bom, tá bom Beleza Calma, a gente precisa subir pelas paredes Caraca, é bem complicado, hein A base do Hokage foi feita pra ninguém subir É óbvio, né? É, em cima de uma montanha muito reta Não tem como subir direita Beleza Bom, aqui já estamos no lugar bom Aí, Breno Ei, aqui Hum Eu não sei onde esse cara tá Mas ele também já não tá A sua direita Ah Que direita Ele tava na minha frente Tá, tô te vendo Agora faz silêncio, Bruno Calma Goten Ah, não Eu acho que é o Meiso ali embaixo O que vocês estão fazendo ali? Ah, a gente tá indo Encontrar minha namorada Você não tem namorada? Ah, tá bom O Hokage me deu um treinamento muito forte Eu vou ficar mais forte que vocês E eu tô indo nessa Tchau isso, otário Calma, ele gritou pôndo com a gente Esse cara é bizarro Mas bom, não importa O que importa é que eu sou o líder dessa missão Então me escutem A gente vai passar por cima desse negócio aqui E vamos pra base central Provavelmente vai ter vários tunins lá Então usem o máximo de destreza que a gente tiver, hein Vamos lá, Breno Tá Vamos Vamos, Bruno Tudo bem, Bruno Agora olha o seu Beacugan E vê o que você consegue enxergar Quantos tem ali em cima? Tá, ele não fala agora Só que nem faltava, né Tem aproximadamente 10 ali Tá, tá bom Tá, vamos 10, olha Vamos lá O cara acaba com 3 no mínimo Vai, bora Vamos Toma Toma Ei, quem são vocês? Pronto Parece que os tunins caíram na nossa ladainha, hein Exatamente Bom, e ninguém conseguiu ver quem nós somos Porque estamos com máscaras Agora vem Vamos Aliás, a prova de exame guianinho vai ser amanhã A gente tem que estar preparado Aham, a gente tem que estar preparado pra fazer qualquer coisa Vamos lá Faz silêncio Toma Tem mais um ali Vai Aqui Toma Aqui Bom, eles foram meio panacas, né Pô, ótimo Uhum É, acho que eles não prestavam atenção direito Não se fazem mais ninjas como antigamente, não é? Uhum A gente também foi muito no sigilo A gente não chegou aqui sem fazer nada Tá, agora é hora de procurarmos algum pergaminho Ah Achei um pergaminho aqui Oh, achei outro Esse aqui deve ser o pergaminho Pega esse, coloca nas costas Esse aqui deve ser o pergaminho dos jutsus secretos Olha só Provavelmente é esse aqui mesmo, hein Será que a gente consegue tirar ele aqui de alguma forma? Ah, quer que eu tente? Ele é muito pesado, cara Não dá Tenta Deixa eu tentar Consegui Bom, bom, daí, daí Ah Tá, eu vou ler um jutsu aqui Jutsu, clones das sombras Jutsu Shidori Hã? Shidori? Rasengan Ahm, calma aí Peraí, Rasengan é proibido? Ahm, deixa eu ver também Kunai elétrica Olha esse jutsu, Breno Olha a kunai elétrica Caraca Jutsu de invocação Dá pra invocar alguma coisa, será? Eu acho que sim Pelo nome Ah, tá Jutsu, invocação de cachorros Tá bom E esse outro pergaminho aqui que eu achei? Peraí A família Uchiha, em que Goten O morador da vila Vive Foi destruída por seu irmão O quê? Peraí Meu irmão Meu irmão destruiu a minha família O quê? Seu irmão? Sim, meu irmão Peraí Peraí E eu nunca fiquei sabendo disso O meu irmão foi embora da vila Eu nunca soube que foi ele Que derrubou Que acabou com meus pais Ah, não Ah, eu preciso me vingar dele Eu preciso Ele foi embora da vila por isso Pra que eu não soubesse isso, pessoal Eu nem sabia que você tinha irmão É, eu tinha Mas ele foi embora Agora que eu entendi o motivo Olha, vamos sair daqui Bora treinar esses jutsus, beleza? Tudo bem Beleza Olha, vamos aperfeiçoar esses jutsus Clones da sombra Parece ser útil Agora vamos Vamos embora Vamos embora Antes que eles acordem E o melhor é que ninguém viu a gente Beleza Ótimo Vamos treinar em algum lugar Algum lugar melhor Breno e Bruno Vocês vão me ajudar Só por favor Não contem pra Aline Que a gente tá treinando Ela vai se preocupar muito comigo Porque Bom, não sei por que ela se preocuparia Mas ela gosta muito de mim Vem comigo Bora Tá, vamos Shutsu clones das sombras Ah O que? Eu criei Eu criei Eu consegui Caraca Você conseguiu Muito rápido Eu criei meu clone Isso foi incrível Nossa Como isso é possível, cara? Eu criei realmente um clone Que é idêntico a mim Dá uma olhada nisso Ei Só tenho uma explicação Você é um prodígio É Falando sério Eu sou um prodígio Sim, olha isso Ha Kevin Ha O que que vocês estão fazendo? Bom Você viu o que eu fiz, né? Ha Chute o clone das sombras Ha Outro? Já dominou? Aham Você aprendeu a fazer isso já? Ha Eu aprendi tudo com o meu Bom Não posso falar, né, galera? Se a gente contar pro Kevin Quem a gente fez Vai ser errado Mas eu também não fico pra trás Sabe por quê? Por quê? Porque o Konoha Amaru Sensei Me ensinou isso O que que é isso? Uma Uma O que que é isso? Ah, isso aqui é uma técnica secreta Do clã Sarutobi No caso, eu infundi Meu chakra com a kunai Você fez um chakra com o nai Ha Bom Então Kevin Você futuramente vai ser um cara bem interessante de enfrentar O exame genin vem aí, galera E os melhores vão ter que vencer pra ganhar a faixa E quem ganhar a faixa serão os melhores ninjas que tem por aqui, beleza? A gente não pode perder É isso aí E ainda mais aquele meu irmão que passou dos limites Bom, ele não vai mais brincar comigo Eu vou me vingar Com toda a certeza do mundo Eu não vou mais brincar com esse cara Goten Goten O que? O seu olho Você tá com conjuntivite O que que foi, cara? Isso é o Sharingan O que? Pera aí É Ah, meu olho Tá doendo muito Tá doendo demais O que tá acontecendo? Hum Você despertou Igual a mim Mas eu tenho o Beko Gun Pera aí, eu despertei Eu despertei o Sharingan Pera aí Sim Pera aí Então Esse é o dojúdice lendário dos UTI Bom, eu não consigo controlar direito Parece que Parece que, sei lá Meu olho meio que dói quando eu uso ele Pera aí Vou tentar de novo Sharingan Parece que não tá completo, pessoal Mas Realmente Realmente aprendi a técnica Caraca Isso pode ser bem Isso foi incrível Ah, mas eu vou vingar a minha família Com certeza Pessoal Vamos fazer o seguinte, então Eu entrego a vocês O pergaminho secreto Agora Breno Kevin E Bruno Vamos testar isso Vamos testar todas as técnicas Que a gente poderia aprender Ah Inclusive Aprendam o Kagebushin O Jutsu Clã e das Sombras Beleza? Bora Então quer dizer que aquele garoto Realmente conseguiu o pergaminho Tudo bem Eu, Sasuke, vou conversar com ele Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto